Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do PapiroCast. Estamos aqui eu, Fernanda Santana, que sou membro aqui do Irmãos Polícia, juntamente com o meu irmão, minha cara crachá aqui. Minha irmã gêmea, pra quem não me conhece também, sou o James, né? Um dos integrantes aqui da mentoria Irmãos Polícia. E eu acho que o senhor já sabe, né? Também sou um dos hosts aqui do PapiroCast. Você estava no último episódio, você não estava aqui, né? Tinha alguém te substituindo? Eu, do jeito que sou, tenho mais cabelo do que o que vai me substituir, bicho. O cara está na merda, então. Mas deu bom. Senhores, então a gente está aqui pra mais um episódio. Eu vou apresentar o nosso convidado aqui hoje. Estamos com o André, que foi aprovado aí na Escola de Especialistas de Aeronáutica, EA, e também na Escola de Sargentos das Armas, a ESA, e está aprovado aqui na primeira fase do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, com notasso, vou deixar ele mesmo falar a nota dele. Mas, André, seja muito bem-vindo aqui ao PapiroCast. Muito obrigada aí. Valeu, Andrézão. Muito bom. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre sua trajetória. Primeiramente, né, assim, vou soltar uma pergunta pra você e depois você se apresenta, enfim. Você, né, eu sei que você já era militar desde antes, mas você sempre quis ser policial mesmo? Como é que era? Tá. Boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo aí. Inicialmente, queria agradecer o convite, né, dizer que eu tô extremamente honrado, Luizão de Atos, tá aqui, porque a gente que passa nessa trajetória do concurso, a gente sabe quão difícil é, né. E normalmente não tem camarada num momento de descanso, numa brecha entre os estudos ali, ele assiste esses podcasts e fica se imaginando ali. Então, pô, eu tenho salvo mensagem aqui de conversa com um amigo, eu falando, cara, eu vou no podcast ainda. Então, pô, é a materialização do resultado, né, a gente ser convidado pra vir aqui. Então, pô, vamos falar da trajetória, trocar um pouco de ideia aí sobre preparação, método de estudo e agregar na vida desse pessoal aí. E falando em trajetória, né, é engraçado. Hoje você aqui falando que materializou um desejo seu, tem uma galera que hoje, exatamente agora, tá ainda na jornada, né, e pensa assim, será que um dia vai dar certo? Você começou falando, pô, é difícil, é uma jornada difícil, mas se você continuar, sempre dá certo, né. Dá certo. Pra quem que tá vendo aí, ó, te vendo hoje, vai ouvir tua história, fala, será que um dia vai ser eu? Meu irmão, só não parar, né não, André? É. Que um dia chega. E eu vou provar que todos esses empecilhos que o pessoal fala que não dá pra chegar lá por causa disso, eu sou prova viva que dá, né. Excelente. Ah, tive ensino médio fraco também, ah, estudei escola pública também, ah, tenho filho também. É um underdog. Exatamente. É como se entrar no meu Instagram lá, a bio é Contrariando Estatísticas desde 1992. Olha aí. É o underdog. Nacionais. É, não tem conta. Mas então, você, como é que era a sua vontade aí de ser policial? Porque, como eu disse, né, você aí já tá na área aí militar já há algum tempo, mas você queria ser policial ou foi a oportunidade? Porque o concurso policial, ele tem muito disso. São muitas vagas, às vezes as pessoas olham a oportunidade, né, pô, são muitas vagas, eu vou fazer esse concurso. Aí tem outras pessoas que vai pela estabilidade, já me falam muito isso, né, tem uns que vão pela estabilidade, pelo sonho de ser policial, ou outros pela oportunidade. Você aí foi pras carreiras policiais por qual motivo? O que é que foi aí, o seu motivador? Tá, pra gente chegar nesse ponto aqui, né, no presente aqui, 2023, eu vou ter que ir lá atrás, falar das aprovações do pré-militar ali, mas já respondendo a tua pergunta, foi exatamente isso aí, vaga, entendeu? Eu comecei a estudar, eu voltei a estudar, estudei as áreas ali, analisei o que que tinha. Primeiro eu mirei na área fiscal, né, falei, pô, vou botar um projeto a longo prazo pra área fiscal, e 3, 4 anos, e quando for pra ser, vai ser, eu fico aqui trabalhando, de mansinho, estudando devagarinho, e quando aparecer uma oportunidade boa e for a hora, eu vou entrar. Só que isso aí era 2021, né, então veio aquela tsunami de mil e poucas vagas na PRF, mil vagas na PF, PCDF no forno, aí eu falei, cara, vai ser essa aqui. E pela proximidade das atividades também, né, a gente normalmente ali no militarismo já passa um pouquinho perto do que a polícia também desempenha, então normalmente o pessoal do militarismo, quando vai prestar concurso, é pra essa área policial, né, e o início foi isso aí, mas aí eu comecei a acompanhar, consumir conteúdo, assistir podcast de policial e acabei me apaixonando pela atividade. É o que eu sempre digo, André, o concurso policial ali, ele é, pela questão das vagas, tem uma galera que vai por esse motivo, né, e quando a pessoa é aprovada em um concurso policial, é mudança de vida. Quando você é aprovado lá no concurso policial, em regra, você vai ter um salário bom, você vai ter uma escala, você vai ter uma outra rotina que te dá base pra você buscar outra coisa que você quiser, se for um concurso fiscal, se for empreender o que for, mas eu sempre digo, o cara que passa um concurso policial, ele muda a vida dele. Afinal de contas, quem tá estudando pra concurso, a gente já disse isso, não é o herdeiro, o rico, o milionário, quem tá fazendo o concurso, geralmente, são pessoas ali que querem mudar de vida, e o concurso, ele proporciona isso. Tipo, proporciona isso pra tirar base, igual você falou que quer buscar aí, concurso na área fiscal, não é não? Exatamente. Não, agora já até larguei isso aí de mão, agora a polícia aí, vai ser a polícia aí, vamos que vamos. Fala igual a Valter ontem, né, Valter falou que a polícia é igual cachaça, você experimenta, né, Fih? Exatamente. Prova disso. Essa é a prova disso. Não, e ela falou agora, herdeiro e tal, cara, eu venho de família simples, entendeu? Nunca passei fome, necessidade, nada disso, nem longe, mas nunca tive luxo também. Minha mãe é dona de casa, meu pai é motorista de ônibus, e eu tinha um falecido avô, era o, veio de Portugal pra cá, e deu certo como comerciante, ele dava uma força ali em casa, mas família simples, entendeu? E na escola, então, pô, eu juro, se eu tentar, que eu nem sei como terminei o ensino médio até hoje. Ah, então, vamos falar sobre essa sua base aí, né, a gente tem um lema aqui, underdog, né, que é justamente o azarão, aquela pessoa ali que tem várias condições na vida ali que não são favoráveis pra que ela estude, pra que ela alcance ali o seu objetivo, que é falando sobre esse mundo aqui dos estudos. Às vezes a pessoa teve um ensino médio ruim, ou até um ensino fundamental ruim, ou a pessoa trabalha, faz faculdade, tem filho, tem um monte de coisa e ela, ah, não, não é pra mim, não é pra mim. Como que foi a sua realidade de estudos ali, o seu ambiente, como é que era isso? Então, eu, como eu disse, né, eu vim de família simples, mas eu, pô, eu queria ter uma roupinha legal, queria ter um dinheiro pra sair, então eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 15 anos. Isso aí até acarretou uma reprovação depois no ensino médio ali, porque eu não consegui conciliar. Lá no Rio. É, eu larguei a escola pra trabalhar e depois eu voltei a fazer o ensino médio. E, cara, não me vi em faculdade nenhuma, cheguei a fazer aqueles testes vocacionais, falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Pra que que eu nasci? Pra quê? E aí eu tinha uns amigos que entraram no serviço militar obrigatório e eu vi eles bem, tipo, com dinheirinho, comprando carro e feliz, eu falei, cara, vou servir. Aí fiz 18 anos, me alistei e entrei no quartel pra servir. Só que sem costas quentes, sem conhecimento nenhum, sem peixada nenhuma lá dentro. E o pessoal me falou, cara, você quer servir lá na Força Aérea, né? Então lá é uma turma no início do ano e uma no meio do ano. Só que essa turma no início do ano é só peixada. Filho de fulano, neto de ciclano. E eu já falei, não, pô, vou entrar na primeira. Não quero saber se é peixado ou não. Então eu fiz tudo o que tinha que fazer, pra não dar motivo de me tirarem. Eu já fui de cabeça raspada, de calça jeans e blusa branca desde o primeiro dia. Passei liso. TAF, exame médico, não tinha motivo pra me tirar. Aí o pessoal chegou e falou que eu tinha que perder 4 quilos. Aí me tiraram, aí eu fui pra casa, beleza. Então eu ia ter que ficar esse meio ano ali, né? Emagrecendo 4 quilos. É, pra voltar. E nisso aí, pô, já trabalhei em shopping, já trabalhei em lava jato de carro, já trabalhei chamando táxi no mercado. Então nesse tempo ali, eu emagreci acho que 12 de raiva, né? Meu Deus do céu! Foi onde eu comecei a estudar um pouquinho sobre alimentação, treino, aí comecei a fazer atividade física. Aí chegou ela e falou, não, agora você tá usando crack. É, ela falou, não, vai ter que fazer exame porque tu tomou alguma coisa. Eu falei, não, tô meio raiva. Tá muito magro. Tomou raiva, boa. E aí entrei, aí pô, me dei muito bem com militarismo na minha turma de acho que 450 soldados, eu fui o sexto. Pô, caramba! Então abriu muitas oportunidades. Eu trabalhei com comandante, então tava feliz lá. Aí eu namorava na época, né? E teve um jantar de domingo lá que o meu sogro falou, pô, e aí, como é que tá? Falei, ah, tá bacana, tô gostando. Aí ele, qual é a perspectiva do quartel? Falei, não, cara, eu tenho oito anos, nesses oito anos eu vou começar a estudar e vou fazer a prova pra sargento pra seguir a carreira. Aí ele, quanto que ganha o sargento? Aí eu falei, ah, X. Aí ele, tá, então se tu sair amanhã, eu tô precisando de um braço direito lá na firma, ele tinha uma empresa de produtos de limpeza. Falei, se tu sair amanhã eu te dou Y, que era próximo salário de sargento, tu vai ficar com o carro da empresa, pô, vai trabalhar de bermuda e chinelo ali, tranquilo. Eu com 19 anos, aí eu falei, pô, salário de sargento, carro na minha mão, bermuda e chinelo, a prova pode até 24. Falei, acho que é uma boa. Aí fui pra casa, pensei, eu falei, ah, cara, vou arriscar. Aí saí, dei baixa e fiquei com ele, acho que três anos trabalhando. Mas comecei a me perguntar, né? Fui amadurecendo, até terminei o namoro depois e fiquei me perguntando. Falei, cara, se ele morrer, eu tô desempregado. Se a empresa falir, eu tô desempregado. Eu não trabalhava de carteira assinada ainda, então não tá contando pra aposentadoria. Pô, eu tenho que me coçar. E lá de onde eu venho, do Rio, né, da Ilha do Governador, tem uma cultura muito forte de pré-militar. Qualquer esquina tem cursinho pré-militar. Às vezes numa calçada você encontra dois, três cursos lá. Então, pô, a SPSEX, a MAM, a Escola Naval, o AFA, o pessoal já tem essa cultura. Da tua galera ali da infância, dois, três passam pra alguma coisa, né? E são os que as mães acham que querem alguma coisa e o restante que não quer nada com nada. Então o cara some e aí, não, falando que tá estudando pras SPSEX. Aí ele some um bom tempo, aí volta magro, careca, já na escola e deu certo pra ele, daqui a pouco é tenente. Então a gente sabia dessa chance, né, mas longe. Impossível passar no concurso. Não sabia, como eu disse, não sabia nem o que que era esse MMC, raiz quadrada, como que eu vou fazer um concurso. Mas, resolvi, falei, vou fazer pra sargento. E aí, desde essa época que eu falei do emagrecimento lá, eu desenvolvi essas características que o pessoal que convive comigo, familiar, amigo, fala que é um ponto forte meu que é foco e disciplina, entendeu? Eu cismo, a natação foi um caso. Esse amigo meu, eu conversando com ele, eu falei, pô cara, tô preocupado com a natação, pô, não cheguei nem na metade da piscina. Aí ele, tu já se matriculou? Ele falou, já, então eu já sei, mas vai chegar. Vai dar certo. É tu, é tu. Qual o teu signo? Câncer. Aí eu fui pro cursinho, né? Conversei com o meu avô, falei, tô pensando em voltar a estudar, já guardei um pé de meia ali, falei com o meu chefe, já tá sabendo. Queria ver se o senhor podia me ajudar pelo menos com um cursinho ali. E aí ele, com o incentivo de sempre, né? Sempre foi um dos maiores incentivadores ali da minha vida. Falou, pago, pago o cursinho. Falei, beleza. Então, fui o primeiro dia, né? E aí, cara, eu acho que em toda a minha vida de concurso, o único dia que eu chorei por causa de concurso foi esse dia. Que eu fui o meu mestre lá, né? Porque lá é uma casa e os quartos são as salas de aula, né? O meu mestre Elias, deixa eu ter um abraço pra ele aí, meu mentor de vida, grande amigo. Elias? É, Elias Neves. Ele é um cara sem igual. Ele que lecionava todas as matérias. Da física ao inglês, português, história, geografia, era tudo com ele. O cara é... Meu Deus! E simples. Ele cobrava mensalidade da gente simbólica pra não falar que era de graça, porque ele fazia por amor mesmo. Matriculava a gente na prova, dia seguinte queria corrigir o gabarito junto, perguntava como é que foi. Então, é uma grande família lá o curso. E eu fui pra lá e no primeiro dia ele mostrou o edital da última prova. E aí, como eu falei, não sabia o que era uma raiz quadrada, comecei a ver geometria analítica, física, mecânica, porra, geometria espacial. Falei, cara, cheguei em casa e falei, pô, comprei um desafio que não foi. Comprei o ingresso errado. É, eu me propus a fazer um negócio que não vai dar e fiquei desesperado. Mas, no dia seguinte a gente tava lá e a gente era muito unido lá. Então, a nossa aula era de dezenove às vinte e duas. Mas, como era uma casa assim, tinha cozinha, tinha tudo, a gente chegava lá oito da manhã. O pessoal que queria mesmo. E aí, de oito às sete, a gente ficava estudando. Aí, almoço, normalmente, a gente comprava os ingredientes, preparava lá mesmo. O lanche, o mestre comprava ali um queijo, um presunto, a gente comprava pão e comia. Então, essa família ali, graças a Deus, todo mundo ficou bem encaminhado. Até tá todo mundo, hoje em dia, todo mundo é sargento, né? E aí, ele falou, cara, a gente tem que construir uma base aí. Aí, eu falei, mestre, tô de cabeça aberta e peito aberto aqui. Se eu falar, eu vou fazer. Ele, cara, então tu vai fazer esses exercícios aqui nessa turma de duas horas. E se você tinha dezenove anos? Não, tinha vinte e dois. Não, dezenove foi quando você entrou pra EAR. É, mas eu trabalhei, eu trabalhei três anos. Aí, você saiu, é verdade, é verdade. Eu entrei na Força Aérea como soldado, servi um ano, aí depois trabalhei três anos com ele, entendeu? Eu tinha uns vinte e dois ou vinte e três. Tanto que eu só tinha uma chance pra prova. Mas, a gente vai chegar lá. E aí, ele falou, cara, tu vai fazer essas folhinhas de exercício aqui na turma de duas horas. Só que eu não sabia o que que era. Quando eu fui a primeira vez, cara, era turma de apoio, pô, de criancinha. E aí, eu fui. Pra aprender o pé a barra. Humildade, cabeça abaixada e sentei com as criancinhas e fiz ali umas três semanas de intensivo e dominei português e matemática. E aí, eu comecei realmente. Cara, aí foi natural. A gente morava no curso, chegava oito da manhã, saia dez da noite. No momento de descanso, a gente tá falando de concurso. No momento que, de lazer, a gente tá vendo vídeo motivacional, cansou. Baixava a cabeça, dormia, levantava e vamos pra luta de novo. É o que a gente sempre fala também. O ambiente, ele sempre vence. É, era uma imersão ali. A gente morava no curso, cara. Eu não via quase meus pais. Eu chegava em casa pra dormir e saia de novo. Então, aí eu acabei dominando. Aí, daqui a pouco, eu tava tirando dúvida do pessoal e fazendo um milhão de simulados. A gente imprimiu a prova desde Caxias até a última. Fizemos todas. E aí, graças a Deus, eu consegui ser o décimo sexto da especialista dentro das vagas. E o cento e vinte da ESA dentro das vagas também. Muito bom. Aí, escolhi a ESA, né? Fui pra Minas Gerais. Fiquei dois anos e me formei terceiro sargento da ESA. De quanto você entrou nesse curso até a prova? Foi quanto tempo? Um ano. Um ano, né? Porque eu tinha um ano pro limite de idade. Se eu não me engano, era vinte e três. Eu tinha um tiro, entendeu? E quando você contou pro teu avô e pro teus pais? Pô, ele viveu demais. Caramba, deve ser massa isso, né? Ele viveu demais. Ele foi na minha formatura. Pô, que massa. Fez um esforço pra ir lá em Minas Gerais. Botou a boina pra mim e tal. Pô, que da hora. Quem tem as fotos lá é impagável. Infelizmente, ele não tá mais aí, mas deve estar muito feliz de estar vendo que eu cheguei aqui. Com certeza. E voltando ali ao teu professor, eu imagino, né? Um cara que dá todas essas matérias, todas essas aulas. Porque a gente fala, né? Pra passar pra concurso, você não precisa ser um especialista em nada. Fala assim, ó, tem que ser doutor em Direito. Tem que saber todas as matérias lá de informática. Não, você tem que saber o que cai na tua prova, como fazer aquilo e estudar aquilo. E teu professor já devia ser um cara bisurado, já fazia aquilo há muito tempo. Fala, meu irmão, eu sei o que cai em Física, eu sei o que cai em História, eu sei o que cai em Geografia. E vou direcionar pra que faça isso. Ele, passando na prova, se ele quiser se especializar lá em Geografia, História, o que for, faça depois. Mas pra concurso, existe um caminho, não era isso? Pra ele poder dar todas essas matérias? Com certeza. E a prova militar, ela tem um benefício que é anual, né? Então, é todo ano a mesma coisa, o mesmo edital. Então, o cara acaba dominando. Ele era engenheiro, mas ele, cara, ele é sem igual. Eu já vi poucas pessoas iguais a ele mesmo. Porque é a mesma qualidade que ele ensina o inglês, ele ensina a Física, ele ensina a Matemática, ele ensina o Português. Tem a Didática, Zona. É. E ele já percebeu isso porque... É o que eu falei, ele não poderia me ensinar uma geometria analítica se, pô, eu pegasse uma fração com raiz quadrada no denominador e não soubesse o que eu faço com aquilo ali. Eu não sei o que tinha que fazer pra sair daquela fração. Então, eu tinha que pegar essa Matemática Básica, esse Português Básico, pra depois entrar na Matemática um pouquinho mais intermediária e avançada, entendeu? Entendi. E aí, depois que você... Aí você foi, né? Entrou. E aí, quando que você decidiu a voltar a estudar pra outro concurso? Como é que foi essa sua trajetória? Só uma pergunta. Você já era formado? Você tinha no nível superior nessa época ou não? Não, lá é médio. Pra sargento é médio. Ah, eu achava que isso aí... Não, lá é médio. É médio. Mas você sai de lá. Nas Forças Armadas que você... Isso. Agora, até o meu concurso, né? O camarada que entra hoje na ESA, ele sai dos dois anos de formação com tecnólogo. Mas o meu ano ainda não pegou esse bizu, não. Ainda não pegou, não. Tavam implementando ainda. Mas aí, eu fiquei dois anos em Minas, né? Na escola, em regime de internato. Fui bem classificado também, graças a Deus. Entre os 300 ali, eu fui o 24, se eu não me engano. Bom demais. E consegui escolher bem, né? A cidade. Então, eu escolhi o Espírito Santo. Ele não quebra essa regra, né? Tirou 63 agora na PM ali. Daqui a pouco, falou entre os... Por favor, 35 mil. Você já falou a nota dele. Era pra ele falar. Não, não. É, fala aí. É motivo de orgulho, a gente tem que falar mesmo. Pô, aí vai estar lá nas cabeças, só entre os 35 mil inscritos, quantos foram? Quantos foram? Foram, é, 35. 35 mil ali, fiquei entre os 50 ali. Não, mas é porque a gente que se errou, cara. A gente sabe que o bizu é ser antigo. É o cara que vai escolher, é o cara antigo. Então, lá da turma de soldado, eu já peguei esse bizu e aí eu levo comigo agora pro resto da vida de militarismo. Entendeu? Por exemplo, na ESA, a classificação diz a cidade que você vai morar, pô. O cara do um ao último vai escolhendo a cidade. Então, os últimos, pô, foram pra São Gabriel da Cachoeira, lá em cima, entendeu? É, aqui na PMDF também é a mesma coisa, né? Pra escolher o batalhão. É, pra escolher o batalhão. Aí, muita gente fala, ah, quem caga vence, quem caga vence. Aí, vai deixando, vai deixando. Ah, não, não tem essa noção. Não tem essa noção. Aí, tá lá no chui, lá. Eu quero ver se você tá feliz. Exatamente. Tem que ter essa noção. Não, e outras férias, escolher a sua lotação, enfim, tudo. Missão piorada, em regra, antiguidade. Exatamente. Em regra, antiguidade. Tem três caras. Um tem que ir sábado, é o mais moderno. É o mais moderno. Mas só que, quem é paisano igual eu era quando eu entrei na polícia, bicho, em regra, você não tem essa ideia. Não, demora pra ter ideia. Aí, você fala, irmão, eu sou polícia, porra, foda-se. Porra, é de prova, eu quero é... É, assim, antigo, né? É, antigo, novo, todo mundo igual. É, porra. Para com isso. Mas aí, depois que você vai entender. É. Que faz muito sentido. E quem é milico, já igual você vai entrar, você fala, ah, meu irmão, não, não vou pagar bem. Ainda é carioca, né? Não é moleque, caga mesmo, caga mesmo. Isso é do licenciado, isso é do licenciado. Não vai descansar pra nada, cara. Já tá informado de qualquer jeito, essa prova, você é. Não, 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 cara, visurado. Mas eu escolhi o Espírito Santo porque é proximidade do Rio, né? Quarenta minutinhos de avião e era cidade de praia. Todo mundo falava muito bem, era um quartel muito bom do exército. Só que no cursinho lá, eu já brincava, né? Eu sempre falei que nunca tive nenhum sonho. Eu acho muito pesado falar, meu sonho é ser tal coisa. Então, eu não tinha sonho de ser sargento, eu não tenho sonho de ser PM, mas eu sempre tive objetivos claros. Então, lá no cursinho eu falava, cara, eu vou entrar e, pô, meu objetivo é ganhar dez mil. Aí eu falei, não, eu vou ganhar dez mil. Não sei pra onde que eu vou passar, o que que eu vou trabalhar, mas é ganhar dez mil. E aí, beleza, eu me formei e cheguei na cidade. Num ano que eu me apresentei, 2018, eu nem tava com cabeça em concurso, nada. Abriu a prova do MPU, técnico do MPU. Falei, cara, acho que eu vou fazer. Só pra ter uma noção do mundo aqui, como é que é que agora é prova de gente grande, né? Vamos ver como é que é a prova de superior aqui e tal. Chamei um amigo, a gente colou, não se preparou, né? Depois de editar, ouviu ali meia dúzia de conteúdo e foi fazer a prova por fazer. Não passei, obviamente, mas vi que não era bicho de sete cabeças e dava. E esse camarada, ele emendou na prova da PRF 2019. Vinícius, manda até um abraço pra ele aí. Tá lá, hoje é PRF. Me chamou, vamos pegar essa prova da PRF. Eu falei, cara, não vou não. Já vi que o negócio é sério, vou ter que abdicar tempo, entrar no modo caverna, que eu chamo de novo, que é abdicar de tudo. E eu não quero fazer isso agora. Em dois anos de internato, porra, eu quero descansar um pouquinho, né? E aí, esse ano de 2018, 2019 ali, eu meio que larguei tudo mesmo e fui aproveitar. Trabalhava e vivia, né? Aí, nesse meio tempo, ela começou a dar em cima de mim lá. Ela também é militar, também já trabalhava lá no batalhão. A esposa dele tá aqui, aqui nos bastidores. Ela já era sargento lá, né? Quando eu cheguei, me recebeu lá. E aí, pô, dei uma chance pra ela, a gente começou a se envolver ali. Você é mais antiga? É. Dois anos. E caiu... Caraca! Caramba! Caiu no papinho do carioca. E pronto. E aí, eu falei, agora eu vou estudar. Mas aí, a gente já tava ali meio sério, eu chamei ela e falei, ó, Thaís, eu vou voltar a estudar. E é assim, a pegada, eu sou 880, é o modo caverna, é assim, assim, assado. Nessa época do cursinho, eu vendi celular, televisão. Falei assim, nada que me distraísse, eu tinha. Fiquei um ano incomunicado do mundo mesmo. Só era curso, casa, casa, curso. Então, os familiares sabiam do projeto ali, os amigos viram que eu sumi pela aquela cultura, já imaginava que eu tava estudando pra alguma coisa. E pelo foco que o pessoal sabia que eu tinha, sabia que eu ia voltar com algum resultado. E eu falei pra ela, cara, é assim, eu vou estudar. Pô, a gente tá se relacionando, eu tô gostando de você, mas se a gente pretende ter um relacionamento, namorar, casar, enfim, vai ser assim. Aí ela, não, tamo junto. Pode contar comigo aí. Dois meses de relacionamento. Pode contar comigo aí e vamos. Aí veio pandemia, um monte de coisa aí. E aí eu comecei a estudar, valendo pra PRF 2021. Entendeu? Tudo errado, sem método nenhum, daquele jeito ali. Na brabeza. Na brabeza. Então, destrinchei. Como que era esse tudo errado aí, em regra? Rapidinho, antes de você passar pra essa outra pauta. Vamos continuar falando sobre, falando sobre essa parceria, né? Que eu recebo muita gente falando, nossa, eu tô estudando, mas meu pai não entende, ou minha mãe, ou meu esposo, ou minha esposa, não entende meu projeto. Assim, graças a Deus, você teve aí a parceria, que ela te apoiou totalmente. Mas, conta aí pra galera, se essa parceria mesmo, como é que era? Você tinha, assim, tinha como você conciliar? Se é possível conciliar as duas coisas, se não é possível conciliar relacionamento e estudo, você acha que atrapalhou? Foi um diferencial? Como é que foi isso aí? É, o pessoal fala muito que pra dar certo o relacionamento de concurseiro, tem que ser com concurseiro, né? Ela não é concurseira, só que, cara, eu vi isso na prática, pra dar certo, não tem que ser concurseiro. Tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. Entendeu? Tem que ser parceiro. Quando eu falei como que ia ser, a regra do jogo, e ela falou, tamo junto? É, tamo junto. É, mostrou o que é que, quais seriam os frutos, digamos assim, bicha. Ela sabia que ia vir a abdicação, que eu ia faltar a festa, que eu não ia estar presente nisso, naquilo. Pô, ela engravidou. Então, inclusive... Logo quando você tava estudando, eu comecei. Caramba. É um dos... Quando virou a chave aqui no Senado, que a gente vai chegar lá, que eu vi que eu estudava errado pra PRF, foi um conflito muito grande interno, porque, tipo assim, eu perdi muito o momento do meu filho nenenzinho pra estudar, e era errado, eu estudava errado. Então, eu falei, cara, eu perdi à toa. Era o meu pensamento. Entendeu? Eu fazia uma coisa que não vai gerar frutos, e não tem como voltar atrás. Ele já tem um ano, e os três primeiros meses não voltam. Entendeu? E a gente passou por isso aí tudo, e ela entendi. Foi como foi. Ah, não, tem um chá de bebê de não sei quem. Ela ia sozinha. Ela nem perguntava. Ela só falava, pô, André, do meio tem aniversário de fulana, em tal lugar. Tô indo lá. Falei, beleza. Já sabia que você era obstinado mesmo, tava naquilo. E eu justamente tinha medo de bater essa cabeça. Então, eu falei, cara, eu vou começar com uma consultoria. Só que pra não gastar dinheiro à toa, eu antes de tudo, de começar a estudar, eu li dois livros, né? Do William Douglas e do Alexandre Meirelles. Dois referências aí. Então, eu já entrei sabendo que era ciclo de estudo, que, pô, tem que revisar, que o que funciona é estudativo, e tudo que eles pregam no livro lá. E na época, eu peguei uma consultoria, mas porque eu queria alguém pra organizar. Planejar, né? É, eu queria terceirizar esse serviço, né? Ganhar um tempo, né? Ganhar um tempo. É uma pessoa iniciante, intermediária e avançada. Ah, em consultoria é só pra iniciante? Não, pô. Tu terceiriza. O tempo que tu ia estar organizando o teu papiro, tu tá papirando. Eu só queria sentar e fazer. Muito bom. Então, eu organizei essa consultoria, a gente pegou um ciclo básico ali, área policial, porque tava esquentando, não tinha nada aberto ainda, e aí abriu PF, PRF. Aí, bifurcou. E a gente tinha um grupo, eu e dois amigos, né? Eu e o outro amigo, fomos pra PRF, e o outro amigo escolheu a PF. A gente não passou, e ele passou. É a PRF hoje em dia. Só que... Por quê? Eu analisei as provas, eu achei fácil, não é nenhuma das duas, mas o nível de complexidade da PRF, eu achei inferior à PF. A PF assusta um pouco, estatística, contabilidade, mas a minha vontade sempre foi PF. E aí foi PRF. Cara, eu estudava muito, assim, nessa época, a gente ali, pandemia principalmente, a gente entrou em meio expediente, eu estudava tipo oito, nove horas líquidas por dia. Caramba. Só que fazendo o que não... Isso já pós-edital, né? É. Essa quantidade de horas. Só que fazendo coisas ineficazes, entendeu? Tipo o quê? Agora sem estrecha. Resumo a mão, videoaula, sem estar acelerado, e o professor falando, eu pausando pra anotar. Caramba. Coisa que hoje em dia, eu sei que comprovado, cientificamente não funciona. Comprovado. Entendeu? Não tem o certo e o errado, entendeu? Se tu me pegar e me perguntar se, ah, não, mas fulano, é... policial do Senado, e a mentoria dele, ele manda fazer resumo. Pô, ele é charlatão? Não. Deu certo com ele. Não existe certo e errado. Existem métodos que funcionam mais que outros métodos. Exato. Entendeu? É igual o Walter falou, né, no último. Mas, meu irmão, o bizu é estudar, o que eu sempre digo. Se o cara estuda, ele tá fazendo o principal. Agora ele vai ali lapidando e colocando os detalhes pra que esse tempo de aprovação dele encurta ou não, né? Exatamente. Mas ele tem que pegar esses bizus pra poder diminuir isso. Mas tem que estudar. Tem que usar o nosso favor, cara. Tecnologia, ciência é o nosso favor. Pô, e tá sempre por dentro do que funciona e implementar pra tá cada vez melhor nessa alta performance. Porque o concurso hoje é muito profissional, cara. Se o cara jogar café com leite, não vai entrar não, entendeu? Nem briga. E aí, resumo, pô, a ciência fala. Você escreveu o resumo, tá, é um estudo ativo, você tá construindo. Mas essa revisão, relendo o resumo, pô, não adianta, cara. Aquilo ali, eles chamam de fluência, né? Você cria uma fluência e cria uma intimidade com aquele resumo que aconteceu comigo. Então, tem vezes que você fecha o olho, você lembra o resumo, sabe onde tá cada palavra e erra a questão. Pô, qual que é a explicação? Não funciona, pô. Entendeu? O cérebro, ele foi feito pra esquecer. É uma função básica dele. Você recebe por dia um turbilhão de informação. Imagina se ele fosse guardar tudo. Então, a função dele é esquecer. Você tem que mostrar pra ele o que ele tem que lembrar. E aí é que entra o estudo ativo. Então, pô, você apresentou uma informação pra ele e essa conexão que você cria é como se fosse uma linha de costura. Qualquer coisinha vai arrebentar. Se você nunca mais tocar naquilo, ele vai arrebentar. Aí você revisita esse conteúdo ativamente. Essa linha de costura, pô, vira um barbante, que vira um sisal, que daqui a pouco vira uma corrente. E aí joga pra memória de longo prazo e você não esquece mais. Por isso esse estudo ativo. Mas, pô, eu demorei pra descobrir isso aí, entendeu? Tá. A galera que tá acompanhando até agora, me fala qual é o seu estudo ativo. O que é o estudo ativo aí pra galera entender. Porque tem gente que tá começando a falar tá, André, mas aí, qual que é a ideia do estudo ativo? Tá. Expliquei. Eu, eu... Pra essa PRF, né, eu tava com... Te fazendo tudo errado. Hoje eu olho pra trás e eu tinha 20% de preparo do que um cara preparado pra passar tinha que ter. Mas, era um salto alto tu não imagina. Pessoal, pô, e aí, André, como é que tá o papiro? Já foi feito. Só vinha a prova, já sou PRF, só falta dar roupa e ir pro posto. E acreditava de verdade, né? Acreditava. Por isso o luto foi maior ainda. Você fazia questões? Muito poucas. Muito poucas. E... Pra PRF? Pra PRF. Aí veio o corte da PRF, 73, eu fiz 70. E aí veio aquele luto insano e, pô, não acreditei. Tentava voltar a estudar e não conseguia. E... E nisso saiu o edital do Senado, né? Aquela que a gente tava conversando nos bastidores aqui. Pô, um desafio pra quem conhece de concursos aí sabe que concorrência é qualificadíssima, né? Tem casos aí de delegado que exonerou pra vir. Pô, policiais militares que fazem, um monte de PF que saiu da PF pra ir pra lá. Então, era um desafio. Eu falei, cara, eu vou fazer porque isso vai me fazer voltar a estudar. E... Era aniversário do meu filho em julho a gente foi daqui pro Rio de Carro, né? 18 horas. E eu fui pensando nisso às 18 horas. Falei, cara, vale a pena ou não vale a pena comprar esse desafio? E lá nessa viagem eu li um livro que aí mudou. Virou a chave que... O livro chama Fixe o Conhecimento. Esse livro aí mudou completamente e é o que me fez passar na PM e é o que me mostrou que dá pra passar em qualquer prova. Entendeu? O método tá ali. A regra do jogo tá ali. Claro, se eu for fazer uma prova de PM vai demandar um tempo. Uma prova de auditor vai demandar outro. Uma prova de juiz, outra delegado, outra. Mas o método é o mesmo. O que vai mudar é o preço que eu vou pagar e as horas que eu vou dedicar pra aquilo ali. Mas eu sei que eu passo em qualquer prova se eu fizer esse método e dedicar o tempo que aquela prova exige. E aí depois desse livro aí veio o estudo opcionado. E aí começou o estudo ativo. Revisão. Espaçada, intercalada e variada. O que que é isso? É você visitar o assunto de tempos em tempos, né? A grosso modo falando isso é uma revisão espaçada. Então se eu ver esse conteúdo hoje, formei a linhazinha de costura, se eu não revisitar, vai arrebentar. E eu tenho que estar revisitando. Aí entra aquelas revisões, né? Crediário, que eu brinco, né? Casa de Bahia, 24, 7, 30, que é alguma coisa. Já ajuda o cara a se planejar ali. Mas que o Anki faz pra mim. Então, por isso que eu usei muito o Anki. Ele me mostra o cartão. Eu errei essa questão. Eu jogo pro Anki, visito aquele conteúdo. Errei, tá? Ele vai me mostrar amanhã. Acertei. Ele vai me mostrar daqui a 15 dias. Depois de 15 dias, o meu cérebro vai tentar recuperar aquela informação. Se eu conseguir, ele vai me mostrar daqui a 3 meses. Se eu não conseguir, dia seguinte de novo. Então, pô, é perfeito. Ele faz o trabalho todo pra mim. Falando sobre o Anki, a gente tá implementando isso dentro da... Mas tinha que explicar aí pra galera que tem gente que não sabe. Tem concurseiro que não sabe o que é o Anki. Dá só uma breve bizurada aí pra quem. Dentro desse estudo ativo, o que mais funciona, o Walter falou muito bem isso aí. Ele é, pô, um dos mais... Bizurados. Referência no assunto de estudo por questões. É a questão. A questão, você vai ler o enunciado, vai ter que recuperar essa informação da tua cabeça. Tá revisando. E... E é um estudo muito ativo. Só que tem o flashcard. Flashcard também é muito ativo. Só que, antigamente, o pessoal fazia manual, né? Eu fiz manual pra PRF. Então. Só que, pô, o meu Anki hoje tem, sei lá, quatro mil cards. Imagina quatro mil fichas. É um negócio até pra você organizar. Então, fica... Acaba, chega uma hora que fica inviável. Mas o Anki, então, é um aplicativo de flashcards. Ele tem um campo. Eu escrevo a frente. Escrevo o verso. Ele me mostra a frente. Eu tento recuperar a informação. E com base nisso aí, eu é que programo as revisões. Tá lá, bom. Então, pô, se eu lembrei rápido, daqui a dois meses ele vai me mostrar. Se eu tive dificuldade, eu boto lá, difícil. Vai me mostrar daqui a dois dias. Pô, não. Ruim. Não lembrei mesmo. Vai me mostrar amanhã. Tem casos até que ele me mostra no mesmo dia. Então, é um aplicativo que espaça a minha revisão, né? Intercala e faz todo esse trabalho. Então, é... Eu juntei a questão e o Anki e aí foi perfeito, entendeu? Só que, igual ele tá falando, pra quem não conhece, nós mesmos que temos que, né, alimentar o aplicativo com as informações, né? Com a pergunta e a resposta, pra você lembrar. E aí, igual eu tava falando, a gente tá implementando isso nas revisões dos nossos alunos. como revisão, a gente coloca os flashcards, aí a gente mesmo, nós mesmos ali do Irmãos Políticos, a gente tá produzindo os flashcards pros alunos só fazerem isso ao longo das revisões aí. Porque a gente acredita muito também. A gente fez um estudo dentro da consultoria, a gente analisou os nossos aprovados. A gente rodou uma pesquisa entre os aprovados pra ver, assim, traçar um padrão de aprovado. O que que o aprovado faz pra ele ser aprovado? E aí, a gente viu que mais ou menos ali, cerca de 86% dos aprovados, ele fez em média 5 mil questões na reta final. Pelo menos 5 mil questões na reta final. E a gente traçou outros padrões ali de aprovados. E aí, a gente bate muito nisso. Cara, você tem que ter um estudo ativo, tem que fazer questões, tem que fazer revisão, uma revisão mais ativa. Por isso que a gente tá apostando muito aí no flashcard e demais coisas que a gente tá implementando, sempre buscando melhorar. E aí, depois que você viu que o estudo ativo fazia sentido, foi já depois de um tempo que você tava vivendo o luto ali da PRF e estudando pro Senado, né? Do Senado. Isso, abriu o edital, resolvi encarar esse desafio e aí eu sentei, o primeiro dia eu sentei e falei, tudo que eu fiz de errado na PRF, eu vou corrigir. Primeiro, se eu negligenciei matéria, eu não vou negligenciar nenhuma no Senado. Se eu não fiz questão, agora eu tenho que fazer questão. Se eu não fiz isso, agora eu tenho que fazer. Então, aí eu ativei o modo caverna de novo e, cara, eu comecei, assim, uma rotina insana pro Senado. Eu comecei a estudar de 5 às 7. Então, eu ia trabalhar, eu já tinha matado 2 horas. Uma hora de almoço no trabalho sagrado, sagradíssimo. Então, já tinham 3 horas antes de voltar pra casa. E aí, em casa, era de 8 até onde desse. Então, duas coisas aí que eu errei no Senado foi atividade física, eu zerei, não fiz nada, engordei. E sono, prejudiquei muito o sono também. E hoje em dia, eu sei que, pô, não adianta nada tu estudar ativo se você não der tempo pro cérebro assimilar e codificar aquela informação. Então, passou a prova do Senado, acabei ficando por 4 questões também, mas aí nessa, eu fiquei satisfeito com o resultado. Ficou com a moral elevada, né? É, porque eu falei, cara, quase deu. Um concurso pra ganhar 20 mil inicial, com a concorrência completamente qualificada em 5 meses que eu estudei pro Senado. 5 meses? É. E ali, já sabendo que o método tava caminhando pra dar certo, né? Só que, cara, nesse meio tempo, eu falei, eu vou voltar a estudar pra PF, né? Longo prazo agora e quando vier, eu vou estar muito bem preparado. E comecei, só que aí saiu o edital da PM. E eu já estando aqui completamente de onde eu vim, completamente diferente de onde eu vim, né? Rio de Janeiro. Então, pô, aqui tu vê o PM pegando ônibus, andando de moto, fardado, coisa que no Rio é impossível. O PM não vai botar farda e andar de moto no Rio de Janeiro. Cara, esconde a farda pra não ser visto de jeito nenhum. Entendeu? Não esconde identidade. A gente militar tem que fazer isso. Então, eu falei, cara, vou fazer essa prova da PM. Conversei com ela. Ela falou, não, vai. Não, e antes da PM, eu tinha pago a inscrição do Polícia Civil de Goiás. Só que depois do Senado, como eu tava muito imerso, eu falei, cara, não vou estudar não. Tem que descansar. Tava muito acabado. E fui fazer a prova de Goiás. E aí, corte 60, 58 eu fiz. Sem estudar. Só que eu olhava e lembrava de tudo. Eu falei, cara, funciona muito esse estudo aqui porque tá tudo assimilado. E aí, pra PM foi isso. Igual eu falei pra vocês. Vai ser a validação desse método. Então, processo penal militar, direito penal militar, criminologia e legislação, eu nunca tinha visto absolutamente nada. E meu estudo foi 100% questões e ANC. Fazia questão, via que tinha alguma coisa importante ou alguma coisa que eu errei, jogava pro ANC. E aí, eu errei uma questão de processo penal militar e gabaritei o resto todo. Aí eu falei, cara, é isso aqui. O que eu for fazer da vida agora é isso aqui. Cursos formação, ah, vai ter uma prova de tal coisa. Eu vou, ANC e questão. Ah, vai estudar pra juiz. ANC e questão. É tudo, tudo. Pessoal, profissional. Porque é o que funciona. Entendeu? Você vai pegar ali, sei lá, excludente de licitude. Você tem que gravar. Aí tu pode ler o teu resumo ali, as quatro, cinco, não lembro lá, quantas tem, e ficar relendo. Aí vai criar aquela fluência, vai achar que sabe. Vai chegar na questão, vai errar. Pô, o que que eu faço? Eu pego o meu ANC, pô, tem que saber o excludente de licitude. Primeiro cartão, eu vou botar, sabe-se que existem X excludentes de licitude. Quais são? Pronto, já tô recuperando aquela informação aí. Um, dois, três. Vejo, lembrei, show, vai me mostrar daqui a três meses. Não lembrei, vai me mostrar amanhã. E na terceira, quarta vez que tu vê esse cartão, acabou. Tu não esquece nunca mais, entendeu? Eu usei muito flashcard na minha, porque eu comecei a estudar pra PRF praticamente no pós-edital, não sei se você sabe da minha história, mas eu comecei a estudar quatro dias antes e saiu o edital. E eu tava há três anos parada no concurso da PRF. E aí eu usei flashcard ali mais ou menos no último mês, né, mas eu fiz à mão. Aí eu ia fazendo à mão de várias matérias e aí tentava puxar na última semana antes de, antes de, da prova, também fiquei, tentava ler, aí puxava. Cara, ajudou muito pra, porque tinha muita legislação do CONTRAN, né, resolução do CONTRAN na PRF. Cara, isso me ajudou muito o flashcard, muito mesmo. E só uma pergunta, quando que você fez seu tecnólogo ou seu nível superior? Quando é que foi? Quando eu tava estudando pra PRF, eu fiz, é, fiz tecnólogo em gestão pública, né, e fiz pós-graduação em segurança pública e tô fazendo a de inteligência policial, agora inteligência de Estado, que é a área que eu gosto ali, mas foi visando o concurso da PRF. E aí essa primeira pós já foi até porque eles trouxeram no edital títulos, né, então eu já, já fiz essa primeira já pensando nela. Eu também fiz uma pós por causa da PRF, aí me, me gerou um pontinho ali no final das contas. Ainda tinha essa, essa, esse benefício aí. Agora, aí, esses três que eu falei do, os três princípios ali que eu falei do livro, aí é o que, que norteia a minha revisão até hoje, entendeu? Os passados, o Anki já faz pra mim, intercalado, que é intercalar as matérias, né, que tem, eles chamam de prática intensiva, que é aquilo que o pessoal faz na faculdade. Então tem prova de penal amanhã, o cara engole o conteúdo de que ele sabe que o professor vai cobrar, faz a prova, vai bem, dia seguinte, não lembra nada. Não lembra nada. Como que você vai fazer isso num concurso que te cobra 14, 15 matérias daqui a 4 meses? Exatamente. Entendeu? Aí que entra. Então o Anki passa pra mim, tem que intercalar essa prática intensiva, não funciona pra concurso, então tem que intercalar. Pegou penal, vai no raciocínio lógico, daqui a pouco vai no administrativo, intercalar as matérias. Você falando isso, teve um aluno que veio pra nossa, pra mentoria Irmãos Polícia, e aí a gente tem o nosso método, que a gente acredita, né, que justamente tem que intercalar tal. Aí ele, olha, eu gosto muito tal, mas eu quero estudar sim, eu quero, eu, pra mim, esse negócio de ficar mudando de matéria sempre, não funciona, porque eu já tô acostumado com aquela matéria, aí eu estudo uma hora e meia ela, ou duas horas ela, aí depois vem outra matéria, isso confunde a minha cabeça. Eu falei, olha, e ele insistindo, insistindo nisso, eu falei, por favor, aí ele, por favor, faz pra mim assim, porque eu quero muito estudar com vocês, não sei o que. Eu falei, infelizmente, eu não vou fazer isso pra você, porque a gente não acredita nisso. Então, é igual a gente tava falando ontem, eu demiti um aluno. Eu falei, olha, não funciona, devolvi o dinheiro dele, porque eu falei, eu não quero seu dinheiro, porque eu não acredito nesse estudo que você quer fazer, a gente até pode organizar desse jeito, mas eu não acredito nesse seu estudo, e boa sorte pra você, não vai ser possível. Tem que ser fiel ao método. E aí, o cara que se propõe a mexer com isso, abrir mentoria e etc, igual vocês fizeram, ele precisa de três coisas. Um, credibilidade. Exato. Eu não posso chegar e falar que eu vou te preparar pra passar na PRF, aí ele fala, pô, tu passou que ano? Eu não passei, eu fui reprovado na PRF, entendeu? Agora eu já posso pegar e preparar pra passar na ESA, que eu passei, eu sei como é que é a prova, eu sei preparar. Então, o cara tem que ter credibilidade. Tem que ter um método validado, que vocês têm, tu passou, ele passou, o Paulo passou, a história dele fala por si, um monte de aluno passou, então o método validado, e o nicho, entendeu? Agora o nicho é que procura mentoria pra terceirizar esse serviço, organizar, planejar, que eu falei, inclusive indico, que é muito bizu, ele tem que acreditar, o cara que quer entrar pra mudar o método, então faz o dele. Eu sempre falo, meu irmão, a primeira coisa que o cara tem que fazer é acreditar no plano. Eu sempre, eu falo pros alunos, eu falo, meu irmão, quem entrou aqui, tenho certeza que a galera que entra numa mentoria, pesquisa, vai ver o mercado, vê como é que é, vai pegar ali uma base, vê mais ou menos a metodologia, investe uma grana, então todos os alunos que entraram ali, bicho, falo, meu irmão, vocês pesquisaram, agora vocês têm que acreditar no plano. Acredite, não é aquele que o primeiro, tem aqueles, ponderam na polícia, qualquer lugar. Falo, não, mas veja bem, eu acho que o melhor é você que fala, meu irmão, calma mesmo, coloque em prática, faça, se dedica, faça a sua parte, deixa que a gente faça a nossa, faça a sua parte. Daqui um tempo, você coloca, você improv, e aí, valeu a pena? Eu evoluí, eu fiz tudo certo? Aí depois você questiona, porque entender que nem começa, não, não, eu prefiro assim, eu acho melhor assim, eu falo, tá, mas e aí, você nem tentou, você nem começou, falei, então a primeira coisa, acredita no plano que você assumiu, todos os alunos assumiram, investiram, então tem que acreditar. Exatamente, eu tenho, eu parto muito dessa linha de ação, o cara ali, independente da área que seja, qualquer um, o que ele for fazer, ele escolhe o melhor, pesquisa, pô, se identifica, escolhe, fecha o olho e segue, entendeu? Exatamente isso. Foi o que eu falei, eu fui no nutricionista há pouco tempo, até para recuperar os pesos da PMDF aí, agora tem TAF, tem tudo, então eu falei para ele, falei, cara, eu não sou atleta, mas eu sou muito disciplinado, o que tu mandar eu fazer, eu vou fechar o olho e vou executar, então, e vai dar certo, aí, pô, em três meses eu perdi, sei lá, seis quilos, sete quilos, aí ele, cara, não é possível, falei, eu fiz exatamente o que tu falou, ele, não, porque eu planejo, mas eu já conto com uma feridinha ou outra, que o pessoal dá, eu não fujo, cara, e aquele chocolate que você comeu aqui, antes de fazer essa podcast? Inclusive, tu tá chamando o instrutor de mentiroso, inclusive, de forma alguma, inclusive, ele, ele colocou uma, uma, uma refeição livre, sexta-feira, e eu ponderei ainda, falei, cara, eu não quero fazer, aí ele falou, cara, tu não falou que ia seguir? Isso aqui é, ajuda, confia em mim, aí eu falei, beleza, então, toda sexta-feira eu tenho que comer um hambúrguer, e aí, a pós do sábado, mais leve ainda, subo na balança, tô mais leve, ele, pô, confia em mim, pô. Excelente, confiar na técnica. Você não ia trazer um vinho pra gente beber aqui? Eu não consigo nem chegar aqui sem vinho, imagina um vinho. Não, eu tô falando, aí ia sair do plano, ia sair do plano, ia sair da natação, sanhaço, toma um banho correndo e vem, não deu tempo não, mas vou pendurar, vai ter outra oportunidade de eu pagar essa dívida aí. Bom demais, tá, aí beleza, aí na preparação da PMDF, você, né, aplicou o método de revisão, de questões e ANC, que ANC não deixa de ser também uma revisão, e aí implementou, né, isso, e você foi pra sua prova, com confiança, você chegou lá, cara, eu tô confiante nessa prova, como que foi? Cara, a gente vai tomando essas porradas aí, né, então passei pela reprovação da PR, do Senado, eu acho que a gente naturalmente vai criando uma casca de proteção, pra evitar tipo, frustração, decepção, e foi, eu falei, eu ia corrigir tudo que eu pequei na PRF, e a humildade foi a principal, entendeu? Bom. Eu não imagino que eu fazia e falava na época da PRF, que eu não sabia nada e achava que era o tal, então pra PM eu vim de completamente humilde pra essa preparação. Então, cara, eu tava fazendo, eu fiz, sei lá, 15, 18 simulados, e nas plataformas, sempre entre os 20, aí já tava me dando uma base, falei, pô, tô entre os 20, são 700 vagas, é um bom sinal, beleza. Aí eu peguei a prova do Shoahen, falei, pô, é a mesma banca, eu vou testar aqui. Errei, sei lá, três questões, tirei aquela parte específica, fiz, errei três questões. Aí os professores, não, ela veio fácil, não sei o que, eu falei, é, veio fácil, não está aqui na parâmetro não. Aí fui no simulado de vocês presencial, fiz uma boa prova, esperava estar entre os 20 igual nos simulados, aí pra minha grata surpresa, fui o 01 lá do simulado. E aquela prova lá, a gente colocou algumas questões ali, um pouquinho mais puxadas ali. E curiosamente, eu fiz a mesma nota da prova, cravado, 62, agora anulou, fui pra 63, mas a mesma prova de simulado, foi a nota da prova. Aí, aí, depois do simulado, foi a prova valendo. Cara, eu não fui com confiança, assim, né, eu estava confiante, mas eu não fui com certeza. Eu acho que o concurseiro, ele não pode escolher a prova, entendeu? Hoje eu já tenho maturidade pra ver isso aí. O concurseiro acorda, faz o que tem que fazer todo dia, bota o tijolinho dele ali, faz a prova, não passou, continua, saiu outro edital, ele bota o tijolinho, faz a prova. Vai ter um dia que ele fazendo o trabalho dele, o papel dele de concurseiro, ele vai acordar num bom dia, vai chegar, o tema da redação, ele domina, já fez uma redação sobre aquilo, caiu que ele é bom, não caiu que ele é ruim, a prova dele, ele passou. Então, o cara estuda, o concurseiro faz concurso, e o concurso escolhe ele. Então, eu fui lá, quando eu abri a prova, pô, as duas matérias básicas, que era constitucional administrativo, eu achei muito difícil, é o que o pessoal reclamou muito. Exatamente. E aí, eu falei, cara, vai ser sinistro isso aqui, porque eu não sabia responder as questões, eu falei, pô, não é possível. E aí, eu fui pro resto, só que aí começou, aí, sabia tudo ali, começou, vem criminologia, aí o cara, tô lembrando, penal militar, tô lembrando, processo penal militar, e na correção foi exatamente isso aí. Assim que eu cheguei em casa, eu fui ver o gabarito, vermelho, 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 aí eu acabei essas duas matérias, eu falei assim, cara, aí eu comecei a calcular, eu falei, eu acho que não dá pra fazer as 48, que é o mínimo que tem que ter, porque eu errei quase das duas matérias completas, acho que acertei uma de cada. Só que aí, quando começou, processo penal militar, criminalismo, criminologia, eu fui acertando muito, cara. Então, aí eu acabei e fui contar, eu falei, só quero 48, só quero 48. Aí, 54, 5, 60, 61, falei, não, aí eu olhei de novo, acho que eu corri de umas 6 vezes, falei, não é possível, e aí, acreditei, falei, não, isso aqui dá pra, dá pra, dá pra tá nos 700 ali, agora vem as próximas etapas e, e vamos, uma coisa de cada vez. É, eu sempre pergunto isso, né, quando, quando você, beleza, você fez sua correção ali, preliminar, deu 63 pontos, é, e no dia que foi sair lá o resultado, pra olhar o diário oficial, como que foi? Você já tava assim, já esperando mesmo, foi um momento muito emocionante pra você, ou foi só um, só vou ver aqui, é, como que foi, se meu nome tá aqui mesmo, se deu tudo certo? Cara, eu, pela nota ali, eu tava esperando que, que eu ia passar, né, porque você tinha que fazer 48, eu fiz 62, ao que tudo indicava, eu ia ser aprovado, não quer dizer que eu tô na, vaga, que eu, eu, eu vou, eu vou tá bem classificado, mas que eu estaria aprovado, então eu já tava com boas, é, esperanças ali pra, pra, pra esse resultado, só que aí você começa a se sabotar, né, aí eu falei assim, cara, será que eu marquei o número certo da prova? Pô, será que eu escrevi o que tinha que escrever no lugar certo? Será que eu não, não caguei o gabarito? E fica aquela apreensão até esse dia, e todo dia de manhã, eu dou uma caminhada de uma hora, né, então eu já acordei, vi o grupo movimentado, eu falei, pô, saiu, aí eu me arrumei pra caminhar, sair e abrir, aí joguei o ctrl F lá, botei o nome, não tava, falei, não é possível, meu Deus, não é possível, só que porque normalmente eles botam meu nome sem acento, né, e eu botei sem acento, não tava, falei, não, não é possível, aí eu botei com acento, aí pô, apareceu, falei, que isso, cara, pra que isso, meu Deus, que susto, tá aí, é a vida do cocuseiro, aí nessa caminhada, aí feliz demais, cara, um filme passando na cabeça ali, e eu tava com esse sentimento de resposta, principalmente pra ela que segurou a roeu o osso ali há dois, três anos, então, eu queria mostrar assim, ó, tá dando certo, essa aqui é o primeiro resultado, não sei se é o último, não sei se eu vou entrar, se eu não vou, mas passei, pra ela ver que tá valendo a pena o esforço todo, porque aquele tamo junto lá atrás, pô, quando eu entro no modo caverna, ela segura a filha, ela segura a comida, segura a arrumação da casa pra eu estudar, então, eu tava com essa necessidade de mostrar resultado, entendeu, de dar uma resposta, então, foi mais por ela do que por mim, e aí falei pra família, minha família nem sabe que eu estudo, sabe que eu, tipo assim, minha família lá do Rio, ela sabe que eu estudo, mas por conta de ser Rio de Janeiro, eles tem muito trauma com o negócio de polícia policial, então, eu nunca falei, porque não dá pra explicar que a Polícia Federal é investigativa, não vai pra rua igual a PM lá do Rio e tal, então, eu deixei primeiro acontecer pra explicar, aí eles vieram aqui no aniversário do meu filho, eu expliquei e tal, e todo mundo ficou feliz da vida e tal, porque eles viram que a realidade é outra, é, a cidade é outra e a estrutura é outra e é filho, né, cara, então, a vitória do filho, ele vai falar, pô, eu não sou muito a favor não, mas é o que você quer, então, parabéns e vai, vai seguir teu caminho. E tu, por experiência mesmo, agora já que entrou nesse assunto, só falar um pouco sobre isso, experiência lá do estado do Rio, da cidade do Rio de Janeiro lá, e da polícia militar, o conhecimento que você tem, qual é a discrepância, algo que você falou, caracas, mano, aqui é muito diferente de lá. Estrutura, cara, pro pessoal, eu tenho muito amigo, né, amigo daquela turma de soldado, eu tenho acho que uns 4 ou 5 que são policiais militares lá, né, tem amigo no BOP, tem amigo lá no Choque. Lá, lá no Rio. Lá no Rio. E eles reclamam muito da escala, que é mais apertada que a daqui, e estrutura, viatura, armamento, fardamento, entendeu? Isso aí é diferente, é diferente, os estados são diferentes. E lá já teve caso de, não lembro na polícia, mas no bombeiro, por exemplo, de não ter dinheiro, então o pessoal, o estado parcelar o 13º, então, pô, tá contando com dinheiro e não recebe, vai receber em 3 parcelas, entendeu? Então, isso aí é nítido aqui, aqui, a estrutura da polícia, se comparar os salários, você já percebe que a estrutura é, é completamente diferente. E na sua preparação aí, pra PMDF, você conseguiu conciliar, ó, estudo e treino? Consegui, é o que eu te falei, eu corrigi tudo que eu errei na PRF, então, eu continuei com aquele esquema de 5 às 7, 2 horas e hora do almoço, mas aí eu fazia minha atividade física no quartel, e tentava, todo dia dormir no mínimo de 6 a 7 horas, 6 a 7 horas. Inclusive, eu me cobrava por conta disso, porque eu falava assim, cara, eu tô fazendo metade do que eu fazia no Senado, não vai dar, porque eu não passei no Senado fazendo aqui, como é que eu vou fazer? Porra, fazendo menos. E foi o que deu certo, entendeu? O sono bem regulado, atividade física, final de semana, eu ia pra um lugar ou outro com eles, entendeu? Porque uma coisa é o nenenzinho, você tá, tá culpado de estar estudando com o nenenzinho lá, mas você ainda consegue, agora meu filho já tem 3 anos, ele não baixa na porta, ele entra, e eu, eu tenho que fingir que eu não tô vendo, pedir pra ela tirar e continuar estudando, porra, psicológico do cara bala, entendeu? até com medo de dar errado, e pô, mais uma. Pô, na PRF eu tirei férias pra estudar, o mês perdiante da pandemia, faltei aniversário, perdi familiar, tudo estudando, e não passei, então eu falei, cara, tudo em vão, eu não tiro mais férias pra estudar, eu não vou fazer mais isso, porque eu perco, e não dá certo, mas aí tirei pra PM, deu certo, não consegui, não, eu tenho que ficar em casa estudando, aí tirei 15 dias. na PRF, eu lembro que teve um momento que me bateu, até postei um print um dia desses no meu Instagram, eu mandei uma foto no grupo da família, que eu tava arrancando os meus cílios, eu arranquei todos os meus cílios, de ansiedade por essa prova, porque eu, eu tava muito, eu, no começo, quando eu comecei a estudar, eu dava aula de crossfit, eu tinha aluna de aula particular, e eu era servidora em outro lugar, então eu tinha pouquíssimo tempo, aí eu ficava me culpando, meu Deus do céu, será que vai dar, é pouco tempo, não sei o que, eu fiquei me cobrando, me cobrando, e aí gerou ansiedade, aí passei isso na nossa cabeça, caramba, aí eu pedi demissão do crossfit, demiti as minhas alunas particulares também, e eu, caramba, será que eu fiz certo, será que vai dar certo, mas... Com pandemia, e adiou a prova, e não sabe quando vai ser, cara, que foi um período horrível. e quando adiou a prova, adiou a prova, essa prova não vai acontecer agora, eu ainda dei um pause, eu fiquei uns dias sem estudar, foi inéptil, não, e pra aumentar o luto da PRF, quando eu corrigi o gabarito, eu já sabia que eu tava assim, batendo na trave, tanto que eu fiquei por três, mas eu sabia que eu não ia passar, falei, não, vou ficar por três, eu não vou passar. Uma semana antes do gabarito oficial, divulgaram um gabarito fake, cara, marca d'água do Sebrae, tudo direitinho, eu não lembro disso não, nesse gabarito, eu ganhava umas quatro questões, aí eu falei, cara, vai dar, é pra mim e tal, aí no dia que veio o original, e eu vi que não deu, aí foi maior ainda o luto, eu falei, cara, não passei mesmo, não passei mesmo. Não, eu lembro, e nessa prova, acho que foram dez questões anuladas, não foi? Uma coisa assim, tiveram muitas questões anuladas, eu não ganhei nenhuma, nenhuma questão, todos, todos eu tinha acertado, e aí, enfim, eu não ganhei nada, mas deu certo, né, vamos ver, se eu vou ser ou não, se eu vou ser chamada, essa turma aí, com certeza. Uma hora chama. Aí, excelente, beleza, aí agora, né, você aceitou vir aqui, pra, pra conversar com a gente, mesmo ainda não tendo passado, todas as outras etapas, você tá firme e forte aí, na preparação pro TAF? Não, tô aí, eu já tinha mantido, né, a rotina de exercício físico, durante a preparação ali, então, dessa vez, eu consegui manter o peso, não engordei igual no, na PRF, etc, e, pela, pela realidade do exército lá, corrida, barra, isso aí, a gente já, já consegue os índices ali, mas a natação, como era uma coisa que eu não praticava, eu tava com um pouco de dificuldade, matriculei na aula, treinei, hoje em dia, já tô batendo os índices, já tudo certinho. Você tá fazendo em quanto, já, a natação? Cara, a natação, mas aí, suspenso, ainda vou treinar um pouquinho ainda, e a tendência é que, que diminua, né, porque suspendeu, mas eu como mantive o treino. Não, e esse é o melhor dos mundos, né, a galera dá uma relaxada, não sei quando vai voltar, a gente tá vendo o que que tá acontecendo em outros concursos. Eu tava falando com o Cleitinho hoje, eu falei, meu mano, eu colocaria na reta, pra eu correr o risco de, passar as fases mais difíceis, e negligenciar, não vou notar. Não, jeito nenhum, suspendeu, e aí, agora eu tô, eu tô, eu tô muito assim, cara, eu tô tentando ver tudo pelo lado positivo, entendeu, eu falei, pô, de repente se fosse naquela data, ia dar alguma, alguma coisa ruim ali, e foi adiado justamente pra eu ganhar esse tempo, então, eu, eu não falho, cara, então é terça, quarta, quinta e sexta a natação lá, então eu vou terça, quarta, quinta e sexta, domingo eu ainda nado no clube que eu sou sócio lá, e cinco vezes por semana vai ser até o TAF, entendeu, até a véspera lá. É, a gente vê muito, muita gente também reclamando, né, o ideal é, aceita a realidade, e veja o que que você pode fazer, exposto pra você, não adianta, não adianta. Exato, nossa, eu abri uma caixinha de perguntas ontem, no meu Instagram, aí, ah, você acha que demora quanto tempo a suspensão, você acha que vem quantas pessoas pro próximo CFP, você acha que mil cabe, e tá tendo obra lá, e vai caber mais gente, isso aqui, caramba, essas coisas vocês não controlam, a gente não controla, e essa decisão vai sair quanto, gente, isso a gente não controla, o que você vai controlar, é o seu treino, cara, treina pro TAF, esteja preparado, garantido que você vai chegar lá no dia, e vai bater os índices, assim, brincando. Exatamente, com folga. É, ou então, vai, e também, continue estudando pra outro concurso, vai pensando em outra coisa, toca a sua vida, não para a sua vida, por aquelas coisas que você não controla, porque, só vai te gerar ansiedade, tristeza, aflição, e você para a sua vida, depois, tudo volta ao normal, e você perdeu um tempo, desgastando energia, com coisas que você não controla. É, e às vezes o camarada tá com uma nota ali, pra ir pra turma 3, turma 4, que ele tá planejando ali, é ser chamado daqui a dois anos, cara, um monte de prova boa na iminência de sair, o cara já podia tá batendo, entendeu? Tirou uma semana de descanso, volta com tudo, e ele tá, nesse, nesse, nesse luto ainda aí, de suspensão de concurso, pô, não dá pra parar a vida, entendeu? Eu concordo com você. A documentação pra ser um perrengue, porque tem uns documentos que eles pedem de onde tu morou desde os 18, desde onde tu nasceu, cara, eu tive que pegar um monte de documento de Vila Velha, um monte do Rio, então acho que eu tenho uns 30 documentos lá pra entregar ele. Concurso policial, né, é uma fase de cada vez, e aí você pensa, não, agora, tranquilo, não, tem a próxima fase, é exame médico, exame médico, você tem que prestar atenção em cada detalhe que vem no exame. Às vezes descobre um problema que nem sabia que tinha, foge do teu controle. Isso, né, vou aproveitar que você falou isso, muita, algumas pessoas me perguntam, ah, você acha que vale a pena já fazer os exames? Cara, se você tiver convênio, ou tiver condições de pagar pra fazer, mesmo assim, você não foi convocado ainda, mas, beleza, se você tiver condições, faça, porque talvez você descubra uma coisa ali que você tem, que você nem sabia. Eu já sabia que eu tinha, mas eu fiz os exames, principalmente oftalmológico, cardíaco, é muito importante que as pessoas façam logo, porque, por exemplo, eu tive que fazer cirurgia, pra correção do, do meu grau aqui, que eu tinha seis graus em cada, seis graus de miopia em cada olho, então eu tinha que fazer cirurgia, senão eu ia perder. Então, se a galera tiver condições, faça o exame, porque você pode descobrir alguma coisa, e aí você dá tempo de corrigir, ou é um índice de alguma coisa lá no sangue, que tá alterado, aí você dá uma controlada, então eu acho que vale a pena, se você tiver condições de fazer, então já vá adiantando, e depois você refaz. E às vezes coisas ocultas, né, cara, tipo visão, audição, são coisas que, você acha que tá normal, mas aí tu pega um, uma falhazinha, que te tira do concurso, e que se você visse lá atrás, de repente dava pra ter corrigido a tempo, então o meu pensamento foi esse, como eu tenho um plano de saúde lá, eu falei, não, vou fazer o máximo, aí eu não fiz o toxicológico, que é particular, e o restante eu fiz tudo, entendeu? É, toxicológico também não dá pra ter uma surpresa, ou você, ou sabe ou não sabe, eu falei, só não vou fazer porque é o que paga, então eu vou esperar pra quando confirmar, entendeu? Até porque se eu tivesse pago, eu ia ter vencido, então ainda bem que eu tomei essa decisão aí, economizei essa grana. Você vê, concurso policial, vixi em regra ali, dá a prova até o final, em média um ano, em média um ano. O nosso foi um pouquinho menos de um ano, né? Foi. A prova foi em maio, Mas o resultado eu acho que foi em abril, não foi o resultado final, alguma coisa assim. Foi um pouco antes de um ano. E a primeira turma iniciou em junho. Então deu um ano e pouco, né? O nosso resultado final estava previsto, eu acho que era dois dias, não, era dois dias do Natal, se eu não me engano, acho que é 22 de dezembro. O resultado assim, a chamada, e aí em janeiro sai a lista de quem vai mesmo. E aí em fevereiro começando, né? O TAF era agora, acho que 27, se não me engano. E aí entrou nessa... Você vê, o concurso do Paulo é engraçado, né? De outras áreas. Dá a prova até tomar posse, três meses, ele passou todas as etapas, três meses, o cara sem... É, pra quem não sabe, a gente tá falando do concurso de áudio de todo o TCU, que é o Paulo, que também faz parte aqui do Irmãos Polícia, e ele passou no concurso... Sabe nada de estudo esse daí, foi pra MAM, foi pro IME, e foi pro TCU. Nada. Fez a prova da Polícia Civil da EF. Brincando, só pra falar aqui que o método funciona, e passou. Passou. Passou também na PPMG. Ele tá no hall de pessoas do meu médico Elias. Do Elias. Meu eterno amigo Elias. Eles são diferenciados. Ó, é sério, eu fico chocada com isso. A gente olha assim, e ele tem uns feelings assim, que você fala... É engraçado. É sinistro. Ele fala, bicho, eu tô pensando em fazer isso, isso, isso. Aí tá todo mundo assim, olhando pra ele. Mano, ele já construiu do começo ao fim, ali na cabeça dele. Gerou tão fácil. Não, a ideia que surgiu agora, ele já tá tudo planejado. Eu tô ali no primeiro passo. E essa aí, vocês é... São iguais, cara. Por isso que eu acho bacana essa empresa de vocês. O que eu, quando tava estudando, né, e eu sou eterno concurseiro, tava estudando até ontem, tudo que eu imaginava que dava pra ser feito, vocês estão fazendo. Primeiro, porra, eu já senti a falta disso, de chegar, pegar uma tarefa ali, hoje eu tenho que estudar atos administrativos, beleza. Ah, eu vou dar uma papirada aqui no atos administrativos, depois, porra, tem que ir lá na plataforma fazer a questão. Então, porra, eu já pensava nisso. Por que que já não tem o link aqui pra eu clicar, filtrar disso, só fazer? Vocês estão botando. Eu vi ele falando que vai implementar. Não, já tem. Então, aí o material é próprio, né? tudo que eu pensei ali, aí tá completo, cara, completo. O cara senta, tem o que ele vai fazer da página tal a página tal que ele vai ler, então, portado, mastigado. As questões que ele vai fazer, já tá filtrado, é só clicar. O material tá lá, tem videoaula, se preferir, tem PDF, se preferir, o cara tem que sentar e fazer o trabalho dele. Tem que fazer o trabalho dele. Exatamente. Se eu botar o link, então, e o cara for retroalimentando ali com os erros dele. Exato. Isso demais. Porque o link, ele tem tudo que funciona, né? Então, se você pegar o flashcard pronto, ele vai funcionar. Só que aí, se ele pegar ele pronto, por exemplo, ele tem que revisar tipicidade. Beleza. É muito melhor ele pegar um flashcard pronto de tipicidade, que ele vai recuperar ativamente, que ele não conhece flashcard, vai ver a primeira vez, na segunda ele já conhece, do que ele ler um resumo de tipicidade. Show. Mas aí, ele ainda fazer uma bateria de 50 questões de tipicidade, jogando os erros pro Anki, e tá em contato com aquilo ali até o dia da prova, aí é a cereja do bolo. Exatamente. A gente acredita nisso, cara, o estudo tem que ser ativo mesmo. Tem que fazer questões, e cada vez mais provado. Tem vezes que eu pego assim, cara, eu tô fazendo ali as questões, na PM até aconteceu isso, na legislação tem uma hora lá que tu tem que saber, os batalhões, especializado é isso, não sei o que é aquilo. E eu fazendo questão, simulado, Anki, só que aí a informação fica confusa na tua cabeça. Então, eu pego o papel, organizo, faço um mapa ali, amato e jogo fora. Se eu ler depois, não vai adiantar nada. Mas assim, só esse ato de eu estar botando pro papel, já é um estudo ativo, entendeu? Eu tô construindo, eu tô jogando a informação de forma diferente, organizando as ideias ali. É, você acabou de falar que até ontem você tava estudando, agora qual é o próximo objetivo? Cara, eu tô mantendo os estudos ali, ou você não quer falar, talvez você não queira falar. Eu tô mantendo os estudos ali pra não perder o ritmo, né? Então, eu tô procurando fazer entre duas, e três horinhas líquidas por dia ali, mas sem deixar de viver, né? Então, a gente tem que sair, eu saio, tô trabalhando, tô fazendo minha atividade física e conciliando com o estudo, né? Agora, minha cabeça tá voltada pra polícia, eu pretendo assumir lá, entrar de cabeça no curso de formação, porque eu quero ser antigo. Boa! Eu já sei que o bizu é esse. Então, pô, vou estudar pra prova lá, vou dar o gás pra sair 0-1 lá. Então, minha cabeça tá voltada nisso. Não tô pensando em prova nenhuma, mas tô estudando pra não perder o hábito do estudo e não deixar aquela informação que tá nítida ali, que eu consegui construir a corrente, pô, e afinando até chegar na linha de costura de novo e arrebentar, entendeu? Excelente. eu tô mantendo esse hábito aí, mas sem foco ali, digamos assim. Só pra o estudo de manutenção, é isso aí. Tem mais alguma coisa? Basicamente é isso, o moleque bizurado, contar a história dele aí, com certeza vai ter uma galera vibrando, vendo que é possível, não é não, Fê? Exatamente. Ô, André, a gente faz um, momento final aqui, justamente pra você falar pra aquelas pessoas que estão na caminhada, né, que ainda não, que ainda não conseguiu a aprovação, que tá aí tentando, batalhando, que se enxerga um dia, né, aqui, ou se enxerga um dia olhando, abrindo o site ali, o diário oficial, e ver o nome dele lá, igual a gente teve essa oportunidade, que é maravilhosa, é um momento único ali, é um momento que, né, fecha ali com chave de ouro toda aquela sua preparação, todo aquele processo que a gente viveu, de abdicação, de dedicação, o que que você falaria pro pessoal aí? Aquela câmera ali, ela é só pra você, se você quiser, não, essa daqui, ó. Ah, tá. Cara, eu acho que tem uma grande diferença de eu virar pro pessoal que tá na caminhada ali e falar vai, né, eu falo vamos, porque, como eu disse, eu sou eterno concurseiro, e eu sei como é que é a caminhada, então, é qualquer tipo de problema que o pessoal que tá no caminho ali, passou e eu também passei, então, pô, como eu disse, eu sei o que é estudar com o filho batendo na porta e você ter que fingir que não tá ouvindo, eu sei o que é perder familiar e, pô, enterrar de manhã e de noite ter que estudar e usar aquele estudo ali pra poder distrair a mente, entendeu? Eu sei o que é trabalhar, eu acordo, trabalho de oito às cinco, chego em casa cansado, tenho que estudar, sei o que é perder final de semana, sei o que é abdicar de aniversário, de amigo, de não visitar a família, sei tudo, então, é realmente doído, o preço é caro, mas vocês passaram por isso, sabem que é assim, a partir do momento que você joga lá o Ctrl F e teu nome aparece na lista, tudo isso vira detalhe, tudo isso vira detalhe, você vê que o negócio deu certo, que o projeto funcionou, a tua cabeça automaticamente já começa a pensar nas próximas fases, você já se imagina tomando posse e aquela preparação vira história, vira detalhe, lá no cursinho do Elias a gente já faltou luz, a gente estudou a luz de vela e no dia foi sanhaço e hoje em dia é história, todo mundo tá nas forças armadas, todo mundo é sargento, eu nunca vi ninguém que estudou arrependido, já vi o cara entrar no cargo, se arrepender, de não ser aquilo que ele pensava ir estudar pra outra coisa, agora o cara que estudou e se arrependeu de estudar, não tem, porque é um negócio que vale a pena, então, você que tá desanimado ali, tá nesse caminho árduo aí que é o estudo pra concurso, continua porque uma hora a conta fecha ali, dá certo e o resto vai virar história pra contar aí. E você estudou todos os dias motivado? Não. Disciplinado. É, motivação, né? Motivo mais ação. Eu peguei os motivos que eu tinha pra estar fazendo aquilo ali e transformei em ação todo dia, igual eu falei, um tijolinho por dia, igual o Walter falou lá, um prato de merda ali todo dia, o cara tá comendo. Então, bota o teu tijolinho e espera colher os frutos dessa, 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 dessa parte ali que você tá fazendo, de semear. Então, motivação a gente faz, cara, não vai ser, mas tem que ser na disciplina. Tá motivado, show, dobra a meta, não tá motivado, faz o mínimo. Exato, mas faz. Mas faz. Todo dia. Um pouquinho por dia. Então, é isso. Um underdog aí contar a história dele, hoje aí colhendo os frutos. Ele contando, eu lembrei do Anderson, ele sempre brinca comigo, com o Naldo, porque eu também, quando fazia no ensino médio, faculdade, eu nunca fui o melhor aluno. Ninguém acreditava que um dia eu poderia passar num concurso. Também já fui expulso de colégio, enfim, eu não era o melhor. Aí eu tô lá no curso de formação, lá na festa, na formação do meu CFP. No baile de formatura. No baile de formatura. Aí tô lá, vou lá no barzinho pegar lá uma bebida, eu e um parceiro meu que formou comigo, eu encontro um moleque que eu estudei na época aqui na Católica. Pô, você aqui. Ah não, aí eu conto a história e o Anderson fala que é igual o Naldo. Aí na hora que eu encontro ele do lado, ele olhou assim pra mim e falou assim, James? Aí eu falei, eu ia chegar dele, você aqui, velho? Você tá formando? Fardado, tá? Falei, pô, caralho, não acredito. Você formando? Falei sim, irmão, eu tô aqui. Quer o bizu, cara? Fala comigo, eu tinha, eu não tô em dinheiro. Falei assim, mano, onde é que eu tava, velho? Você virou policial? Você? Falei sim, pô, com a ideia, o que foi? É nesse nível, quando eu mandar o link desse podcast aqui pra minha rapaziada lá do Rio, o pessoal pode confirmar isso aí. É exatamente isso, você, quando você tomar a decisão, quando você faz o que tem que fazer, bicho, vale a pena. E mostra o que eu falei, a resposta. Então lá atrás, quando eu comecei o projeto pré-militar lá, o pessoal não levou fé, entendeu? Estudar um ano não ia passar e desistia. Aí quando eu mostrei resultado, passei nas duas, fiz duas, passei nas duas, bem classificado. Aí o pessoal, pô, já realmente funcionou o negócio. Então dali pra frente, o que eu falar que eu vou fazer, o pessoal pode não acreditar, mas também não... Não duvida, não desacredita. Ele já fica com o pé atrás, porque fala assim, bom, esse moleque, ele é meio chato, ele falou que ia fazer aquilo e fez, então vamos ver no que vai dar. Mas já fica com a pulguinha atrás da orelha, entendeu? E isso também é uma retroalimentação, você se alimenta disso, você, porra, eu consegui, então, cara, já quebra a barreira ali. Eu falo isso todo podcast, eu vou falar todo podcast, o último eu falei e hoje eu vou falar de novo. Nada mais motiva do que o próprio progresso. Você vê você conseguindo, você alcançando, vendo que é possível e você se motiva, cara, eu tenho um grande amigo, né, que uma vez ele virou pra mim e falou assim, cara, ele era referência pra mim em estudo público, em estudo pra concurso público, ele já era concursado, né, e ele falou assim, cara, tu é meu exemplo de foco. Aí, tipo assim, eu fiquei raciocinando com aquilo depois, aí eu não lembro o que que foi agora que eu ia dar uma fraquejada, aí eu lembrei, porra, o fulano falou que eu era o exemplo dele de foco, o cara que era a minha referência falou que eu sou o exemplo dele de foco, é esse cara aqui que é o exemplo dele de foco, vai desistir agora aqui, então acaba virando, tem que prestar conta, entendeu, então tem que ser esse exemplo de foco, o cara tem que ver o resultado, entendeu. E são em detalhes, às vezes a galera pensa assim, então quando eu for aprovado eu vou estar mais motivado pra uma próxima aprovação, não, mano, às vezes você cumpriu sua meta hoje, você que tá no começo, cumpriu seu objetivo hoje, aquilo te motiva também, você, pô, eu dei certo, consegui cumprir o que eu me propus pra hoje, amanhã da mesma forma, num simulado, então aquilo tudo ali, aquele progressozinho do dia a dia, durante a jornada é motivador também. No exército a gente chama de farol curto, né, a gente ia pra essas atividades no terreno lá, que saía, pô, segunda-feira e voltava domingo, ficava no campo lá semana toda, cara, se tu fosse segunda pensando que só voltava domingo, tu não vence, cara, vai ter privação de sono, vai ter privação de alimento, vai andar pra caramba, vai ficar cansado, vai tá molhado, se tu pensar na tua semana, tu não vence o campo, então é farol curto, acordou, almoço, quero chegar no almoço, então passa o que tem que passar de sanhaço lá, chegou no almoço, almoça, quero chegar na janta agora, não importa o que vão fazer comigo aqui, chegou na janta, agora eu quero ser liberado, foi liberado, amanheceu, é um outro dia, daqui a pouco tu vê a quarta, daqui a pouco tu vê a sexta, venceu o campo, volta pra casa e pronto, entendeu? Então é farol curto, e não estuda isso aí, divide, né, a sua, a sua, seu objetivo final em um monte de pedacinho, e todo dia você tem que matar um pedacinho daquele ali, e, deixar o concurso te escolher, igual eu falei, faz o teu papel, dia após dia, aplica, é um método que funcione, usa a ciência ao seu favor, a tecnologia ao seu favor, procura sempre estar no alto, o Paulo eu conhecia sim, entendeu? Eu, nos meus momentos vagos indo trabalhar andando, que eu escutava, eu escutava vídeo dele, porque, ah não, eu sei revisar, mas eu escutando um vídeo de um cara que é referência em revisão, vai me agregar alguma coisa, o cara tem que ter essa humildade de aprender com o outro, entendeu? E sempre querendo alta performance, porque se o cara for pra brincar, hoje em dia, independente do concurso, é verdade, vai ser doador de taxa de inscrição, nossa, eu nunca tinha ouvido isso, doador de taxa de inscrição, só fala, o tio paga, vai lá fazer, o Banco do Brasil, um milhão de inscritos, gostei, eu vi que dá, agora eu vou começar, e nunca começa, tem que tirar do papel, é o que eu falei, motivação, pega o teu motivo, transforma em ação. André, eu estou satisfeito, está satisfeito? Bom, excelente. Eu agradeço muito aí, a sua participação, tenho certeza, o nosso objetivo aqui com o Papirocast, é mostrar que é possível, a gente intercala aqui convidados, assim, que são professores, já está, não está mais na vida de concurseiro, mas a gente gosta de trazer o concurseiro, que acabou de ser aprovado, para as pessoas que estão assistindo aqui, ver que é possível, cara, que é o cara que ontem, não tinha sido aprovado, e hoje está aprovado, então, a sua história é incrível, exemplo aí, de determinação, de foco, de disciplina, e é isso que a gente quer passar, para quem está assistindo, que tem que fazer o que tem que ser feito, todos os dias, independente de qualquer coisa, a motivação, ela vai ser, a exceção ali nos estudos, a regra é a disciplina, é fazer o que tem que ser feito, e você mostra muito bem isso, parabéns. E além disso, mostrar que é de carne e osso, porque às vezes, a negada que está aí na jornada, pensa que tu é o mais inteligente, que tu é o cara que sempre estudou, que só os melhores passam, só os mais inteligentes, todo mundo tem essas dificuldades, todo mundo passa por provações. E às vezes o cara assiste aquele podcast, aquela entrevista, que é o que normalmente o concurseiro faz, nos momentos de descanso ali, justamente para dar essa motivada, e aí o problema que ele tem ali agora, que ele acha que vai tirar ele da aprovação, o cara chega e fala que fez, entendeu? Então não dá porque eu não tive uma boa base, aí o cara fala que também não teve, aí ele se enxerga ali e vê que dá. Então, pô, eu agradeço mais uma vez o convite, vocês são pessoas que eu acompanho nas redes sociais ali, o Paulo infelizmente não está aí, mas são pessoas que eu admiro, fiquei lisonjeado com o convite, espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco de conteúdo aí, de preparação, de técnica, do que funciona e o que não funciona, e dado essa motivada, contando a trajetória e mostrando que dá, porque se a gente está aqui é porque dá, né? Com certeza, excelente, a gente te aguarda do lado de cá. Amém. Receber lá, vibrando, já chegar bisurado lá já. Não, nada de bisurado, cara de bisonho, não sei nada, senhor, e até o final. Esse é bisurado. Esse é, carioca. Eu cheguei lá, eu cheguei lá, paisana total, assim, não sabendo o que estava acontecendo, mas aí ao longo do curso ali, a gente vai desenrolando. Vai ser daquele aluno que chega na primeira aula e fala assim, ei, quem quer se especializar? Senhor, eu quero ser caveira, vou ser caveira. Vai chegar lá. De forma alguma. Vou ser caveira. É, não, vocês têm uma hora para aprender essa canção aqui, eu posso já saber a canção, que eu vou fingir que eu estou lá, blá, 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 pessoal, é isso, eu agradeço mais uma vez aí que vocês doaram o tempo de vocês para nos ouvir, para pegar aqui informações, bisus, e eu tenho certeza que vai agregar aí na preparação de vocês de alguma forma. Muito obrigada pelo tempo de vocês e até o próximo episódio. É isso aí, senhores, muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Valeu.